Oi meus amores, eu sou a Lê, eu sou a Bia, começando mais um vídeo para o canal, e no vídeo de hoje, desde o sério para Arapiraca, a gente vai gravar tudinho para vocês, e antes de qualquer coisa, deixe o like, inscreva no canal, e ative o sininho de notificação. E chegamos, depois de uma hora, dentro da van, uma demora, já é quatro horas e a gente está aqui ainda. E a última van é seis horas, é poucos minutos para a gente poder comprar as coisas e voltar ainda, né? Vamos embora. Seja mais limites, comprar umas coisas para... E enfim, a gente tem que andar bem rápido mesmo, né? E a demora que é, né? E ainda, por sinal, a gente tem que gravar vídeo para vocês. Tira uma máscara, né? Um pouquinho, porque pode ter que não sair muito áudio para vocês, né? Então, a gente dá um pouco do que está fazendo. A gente está subindo, e o tempo está passando bem rápido, viu? Não tem que andar, não, tem que correr. Tem que voar. O que é? Porque já é só um carro, quatro e oito já, mas aqui. Vou dar uma pausinha para poder andar, dar uma carreirinha, né? E assim, quando a gente chegar lá, a gente gravar para vocês. A gente vai perder a voa, né? É, mudar a voa também, né, gente? Mas assim, quando a gente chegar lá, a gente gravar para vocês mais. Vamos subir bem rápido agora. Estamos aqui na rua ainda, tá vendo? Estamos aqui na rua. E aí, cara, as pessoas jogam a nossa cara, né, mas aí? Sim. Vamos lá, a vozinha. Já está, a gente volta com vocês. Voltamos. Estamos aqui no calçadão agora. Estamos sorrindo. Já, já, chega. A gente chega. A gente chega. É, 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 sorrindo. Tem muita gente. Colocou a máscara de novo, né? Porque o povo estava olhando com a cara feia. Pois é, e tem várias gente que tem máscara aqui. É, né? Muito mesmo. Muito bom. Estamos subindo, né? O calor vai chover. É, o tempo está escurecendo já. Rapidinho. Rapidinho mesmo. Estou morrendo dessa máscara mesmo. A gente não chegou aqui e já está escurecendo. Rapidinho mesmo, viu? O sinal dele é livre. Vamos mostrando, né? Tem de mostrar. A gente está bem carregado em cima e fechou. É, né? Uma loja excelente para cortar. Isso aqui tem esse molhar. Eu fui, viu? Aqui é a loja de cima e fechou. Essa da loja é ruim. Eu vou mostrar. Deu para ver? Eu vou mostrar para ver. Enfim, chegamos. Vamos aqui na Finite já. Já vai dar uma olhadinha para comprar para a festa do pai dela. É. A gente já comprou algumas coisas lá em Bacir, em Palmeira. E eu vou comprar as outras aqui. Nós já vamos. Oi, oi, oi. Vamos esperar. Vamos ver. Vamos ver. Tem muitas coisas aqui, sabe? Enfim, né? A gente está... A gente está na parte da antebida, né? Vamos olhar. Então, a gente vai ter que voltar para a coisa de... Tem uma caralho todinha aqui no meu teste. Tem umas outras também. Agora, vamos ver para cá. O que é uma foto? O que é uma foto? É um bocadinho de gente, sabe? É um bocadinho de gente, sabe? Vamos olhar. Eu vou olhar primeiro. Já comprei algumas, você viu lá? Já ouviu. Ah, só que compro. Isso. Para a foto. Não, Luz, eu tô procurando o outro. Esse é o outro lá, que tá vindo. Tem a minha filha aqui, gente, olha lá, né? Vou procurar. Eu já dei uma olhadinha de cor preta, eu não tenho, Luz. Eu tenho umas cores aqui, mas não tem muitas cores. As cores que a gente quer, então a gente vai ter que ter uma branca, né? Não, Luz, eu vou pegar o chocolate. Então, peraí, gente, a gente vai comer já com vocês, pegar aqui algumas coisas, tá? Pega o galpo, né? Galpo. Galpo, isso. E aí, ó, demora pra procurar um galpo, Ave Maria. Eu vou levar esse copinho, pra fazer o chocolate. Eu quero o de letra. Eu olhando aqui, eu achei que eu tava filmando em vista. Eu vou olhar mais perto, e na câmera tudo bem fica. E deu que eu tava procurando, gente. Leva. Hoje a gente termina essas compras, viu? Porque é uma demora da Beatriz. Ela passa no corredor todinho, pra poder pegar um galfinho, viu? A hora passando, e a gente continua aqui, ó, com a demora da Beatriz. É, porque eu tô indecido das coisas, é isso que eu tô. É isso que eu tô. Agora é de uma profissão. É só a viva, pra ficar tudo. Olha, olha, olha. Tem uma grande bala que tem aqui. Hoje é uma verdade, viu? Não dá pra não fazer isso, não dá pra isso. Ixi. Não, é pra valida, né? Vou comprar agora as balas, pra gente cuidar, pra ir embora. Senão a gente tem que ficar aqui, pra poder vir pra Arapiá, que é uma Beatriz. Tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. E aí, minha filha. Como foi tudo que ficou a língua azul? Tá bom, meus amores? A gente não travou mais. Estamos aqui em 5 horas, a gente está na minha oficina. E a gente quase perdeu a vanha. São quase 6 horas. São 5 e... 5 e 33. É, e a última vai passar 6 horas daqui. Ah, não vai dar prazer. Mas enfim, só se eu não perdi. E já quase perdi a última vanha. Quando chegar lá, eu ia primeiro que ia perder. Aí não, isso que a gente não gravou mais. Na finita, em vinho, tudo isso. Olha como eu estou suada, ó. Carreira que a gente fez pra perder a vanha e pra voltar pra cá. Essa é a última vanha que vai pra lá, né? Mais uma por mais. A dessa é a última que está andando. Aí a gente vai voltar aqui, porque a gente vai procurar mais coisas. É, chega lá e a gente grava mais, viu? Oi, meus amores. A gente veio finalizar o vídeo de ontem, que não deu pra gravar. Ele chegou muito tarde, muito sete horas de noite aqui em Gassi. A gente está terminando o vídeo, então deixa o like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação. E ative o sininho de notificação.